O Reino Unido proibiu voos do Brasil e de outros 15 países por causa da variante do novo coronavírus identificada no Amazonas. A decisão foi tomada para frear o avanço da pandemia, que está em ritmo acelerado, mesmo com o início da vacinação na Europa. 84 e 93 anos, dois papas. Francisco e Bento XVI estão no grupo em que a Covid-19 mais mata. José Maria Bergoglio e Joseph Ratzinger já receberam a primeira dose da vacina da Pfizer-BioNTech. Além do Vaticano, a Turquia também começou sua campanha nesta quinta, com o imunizante da Sinovac, o mesmo que será usado no Brasil. O presidente Recep Erdogan recebeu a primeira dose com transmissão ao vivo pela TV do país. A vacinação contra a Covid-19 já acontece em 50 países e começou até em farmácias do Reino Unido. Mais de 32 milhões de doses já foram aplicadas em todo o mundo. Ainda há dúvidas se quem foi vacinado pode transmitir o vírus. Para quem já teve a Covid, um estudo publicado hoje pela Agência de Saúde do Reino Unido confirmou que isso é possível. A pesquisa mostrou ainda que a imunidade dura pelo menos cinco meses em 83% dos casos. Mas o estudo só analisou pessoas com menos de 55 anos. Com tantas dúvidas e tantas ameaças, mais e mais países se fecham. No Líbano, começou hoje um período de 11 dias em que será necessária uma permissão do governo para sair de casa. Em Portugal, o lockdown nacional começa amanhã. Por causa da sua ligação com o Brasil, Portugal foi incluído na lista de 16 países que terão voos suspensos para o Reino Unido a partir de amanhã. A chamada variante brasileira do vírus fez com que o governo britânico também proibisse a entrada de todas as pessoas que estiveram em alguns desses países da lista, que inclui toda a América do Sul, dez dias antes da chegada ao Reino Unido. As únicas exceções são para cidadãos britânicos, irlandeses e estrangeiros que têm o status de residente por aqui. Ainda assim, todos terão que apresentar um teste negativo e ficar durante dez dias em isolamento. Além de Portugal e dos países sul-americanos, estão na lista o Panamá, na América Central, e Cabo Verde, na África, país que também tem o português como língua oficial. A variante brasileira do vírus é diferente daquelas identificadas na Inglaterra e na África do Sul. Foram as autoridades sanitárias do Japão que avisaram a Organização Mundial da Saúde. Depois da chegada de quatro passageiros que estavam no estado do Amazonas. Ainda não se sabe se, como as outras duas, ela também é mais transmissível. Os japoneses também proibiram a entrada de todas as pessoas que não tenham residência no país. As restrições acontecem no momento mais crítico da pandemia. A ala pediátrica do Hospital St. Mary, em Londres, agora é para pacientes com a Covid-19. O impacto da pandemia no sistema de saúde é tão grande que quase 4 milhões e meio de pessoas estão na fila para outros tratamentos. Também na capital britânica, contêineres foram transformados em mortuários para receber os corpos que os hospitais já não conseguem manter. Foi uma semana com o maior número de mortos desde o início da pandemia em países como Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. Com os números gerais, o mundo se aproxima de 2 milhões de vítimas do novo coronavírus.